Boa noite, estamos começando mais um Roda Viva. Este programa é transmitido pelas TVs educativas de Porto Alegre, Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí, TV Cultura de Curitiba e TV Cultura do Pará. É ainda retransmedido para mais 15 emissoras que formam a Rede Brasil através da TVE do Rio de Janeiro. A convidada desta noite é a atriz Cristiana Oliveira. Os telespectadores hoje não poderão fazer perguntas porque este programa foi gravado. Para entrevistar Cristiana Oliveira esta noite, nós convidamos os seguintes jornalistas. Jorge Caldeira, jornalista da revista D, da Folha de São Paulo. Ivan Ângelo, editor-chefe do Jornal da Tarde. Sérgio Dávila, repórter da revista Playboy. Vera Golic, editora de Beleza e Saúde da revista Nova. Mário Mendes, repórter de Cultura da revista Isto É Senhor. Leila Reis, editora-geral da revista Contigo. Silvio Janine, editor-assistente de Cultura Nacional da revista Veja. Sônia Raci, colunista do jornal O Estado de São Paulo. Cristiana Barbosa da Silva Oliveira. A crica é caioca de Ipanema e tem 26 anos. É a filha caçula de nove irmãos. Quando adolescente, fugiu para São Paulo e descobriu teatro. Voltou ao Rio e o transformou em sustento de vida, divulgando peças e shows. Cristiana chegou a pesar 95 quilos, mas fez regime e aos 19 anos resolveu ser modelo fotográfico. Fez anúncios de propaganda e trabalhou para várias revistas. Aos 22 anos conheceu um fotógrafo, André Vanderlei, com quem casou. Teve uma filha, Rafaela, e em seguida voltou a trabalhar como modelo. Há um ano, resolveu ser atriz. Fez Hanna, uma judia polonesa, na novela Cananga do Japão, da TV Manchete. Com esse papel, recebeu o prêmio de atriz-revelação da Associação Paulista dos Críticos e Arte. O sucesso chegou para Cristiana com a novela Pantanal. Na pele da personagem Juma Marroá, Cristiana já faz parte de uma nova linguagem televisiva e como protagonista de cenas de erotismo, também está no centro da polêmica que envolve a briga de audiência de duas principais redes de TV do país. A primeira pergunta é minha. Como o sucesso e a polêmica sobre o Nú se refletem em você? Bom, isso é uma coisa que realmente eu comecei a pensar a partir da minha primeira cena de Nú na Cananga do Japão. Quer dizer, até então, o Nú não era uma coisa tão repetitiva como tem acontecido na televisão, né? Inclusive, o Pantanal deu abertura de outras emissoras usarem o Nú de uma maneira natural e até meio apelativa. Mas eu parei para pensar nisso quando eu vivenciei a primeira cena de sexo, né? Que é a primeira cena de amor entre a Hannah e o Henrique na Cananga do Japão. E aí foi uma coisa pessoal, quer dizer, lógico que existia um preconceito mas uma coisa que eu não tinha parado para pensar nem para discutir ainda. Era a coisa talvez da orientação que eu recebi da minha mãe aquela coisa toda que tem na cabeça da mulher, né? E eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser para mim ficar nua na televisão? Como eu sempre fui uma pessoa que confiei demais nos outros, né? Eu confiei demais na Tizuka Yamazaki. Quer dizer, eu sabia que a linguagem dela era cinematográfica os takes seriam interessantes, seriam mais bonitos não seria uma cena feita ao Deus dará, entendeu? E confiei nela. Me entreguei ao negócio. Falei, bom, se é para ficar nua, vamos ficar nua. E fiquei nua e logicamente que eu senti um pouco de inibição até com a técnica, né? Com as pessoas que estavam presentes, os câmeras e tal. Mas eu me entreguei para a cena porque era uma cena de amor. E eu acho que quando existe amor não pode existir nenhum tipo de preconceito ou conceito a respeito disso, né? Eu me entreguei e confiei na Tizuka, no bom gosto da Tizuka. Você falou agora há pouco do teu constrangimento com as equipes e tal. Hoje, quando o pessoal aqui da televisão soube que você viria, houve uma certa agitação e tal. Como é que é nas gravações? Nessas cenas, é claro. Olha, como eu te falei, na primeira cena, que foi na Cananga, houve esse constrangimento. Já no Pantanal, já não houve. Principalmente no cenário todo em que aconteceu a cena, né? Quer dizer, num rio, num rio negro, numa prainha, que a gente chama da Praia dos Amores, onde acontece a maioria das cenas de amor do Pantanal. E quando eu fiz a minha primeira cena de nu, eu já tinha ido ao Pantanal, eu acho que duas vezes, e eu já tinha me integrado com a equipe, entendeu? A gente já tinha entrado num nível de intimidade, de uma coisa até pessoal, que eu me desfiz do meu constrangimento, entendeu? E fiz a cena com a maior naturalidade. Inclusive, eu estaria, se não tivesse uma câmera ali, eu estaria nua também, entendeu? Pegando o sol, mergulhando naquela água. Pra quê? Não tem nada, só tem jacaré. O jacaré fica com o olhinho ali, mas tudo bem, entendeu? Todo mundo já se acostumou com a sua nudez. Já, já se acostumou. Até os jacarés? Inclusive, até o jacaré. Eu acho, né? Nunca comecei com ele, não, mas eu acho. E você também já se acostumou com a sua nudez? Quer dizer, como é que é você com o seu corpo? Se você já foi tantos quilos mais gorda, depois você tem emagrecido, como é que você trabalhou isso dentro de você? Quer dizer, o que você fez pra emagrecer? Em quanto tempo você emagreceu? E como é que você agora convive com isso? Rovera, eu pra... Engraçado, né? Uma coisa que outro dia eu tava parando pra pensar, porque o Pantanal me dá muita oportunidade de pensar, porque quando eu não tô gravando, eu normalmente tô ali sentada na rede, ou dentro do meu quarto, lendo e tal, e acabo pensando, te reavaliando uma série de coisas que eu já passei na minha vida, né? Eu tinha muita vergonha do meu corpo. Porque eu lembro que quando eu tinha 17 anos, que eu tava assim no auge da obesidade, né? Quer dizer, gorda pra caramba, eu falava, meu Deus do céu, se eu continuar assim, nunca mais eu vou à praia. Não vou, não vou de jeito nenhum. Como é que vai ser essas pernas gordas, o busto grande, aquela pessoa enorme que eu me via no espelho, não me aceitava de jeito nenhum. Então, eu tinha muita vergonha do meu corpo. Mesmo depois que eu emagreci, eu me olhava no espelho e me via mais gorda do que eu tava. Que isso já é uma coisa psicológica que tem que ter todo um estudo pra compreender, né? Então, eu olhava pro meu corpo e não aceitava o meu corpo, mas de jeito nenhum. E, de repente, o fato de eu ter ficado nua e de eu ter mostrado o meu corpo foi uma coisa muito maior de mim pra mim mesma, de começar a aceitar o meu corpo, quer dizer que eu superei uma fase super conflituosa, super difícil da minha vida pra superar a gordura, e, de repente, eu comecei a ter um pouco mais de autoestima pelo meu corpo, entendeu? Então, de repente, quando eu me vejo, não acho grandes coisas também, mas eu acho que... Eu, quando me vejo, eu falo Puxa, que legal que eu, Crica, pude superar essa falta de autoestima que eu tinha com o meu próprio corpo, entendeu? Então, é uma coisa muito legal pra mim. Às vezes, eu me despreocupo que um monte de gente tá vendo aquela cena. Tanto que as pessoas, às vezes, vêm me perguntar e eu falo Ah, peraí, deixa eu pensar pra poder conversar. Porque a coisa foi muito mais pra mim, por eu ter superado isso, entendeu? Mas, Crica, o que te levou a engordar tanto assim? O que te levou a engordar tanto? Foi comida? Foi uma disfunção sua? Foi. Olha, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu sempre fui gordinha, mas eu era bailarina na época. Então, eu gastava tudo que eu consumia, né? De caloria. E, de repente, eu comecei a namorar. O menino, meu primeiro namorado, meu primeiro homem, aquele negócio todo. E ele terminou comigo. Quer dizer, começou daí. Lógico que foi um ciclo vicioso, né? E aí, ele terminou comigo, eu fiquei super deprimida e tal, e comecei a comer, comer, comer. Aí, engordei os primeiros 5 quilos. Aí, desses 5, eu, ao invés de emagrecer, entendeu? Eu não consegui parar. A coisa foi crescendo, 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 até estourar e eu ficar com 35 quilos a mais, entendeu? Quer dizer, foi uma coisa meio... Um problema foi acarretando o outro. Os primeiros 5 eram mais aceitáveis, entendeu? Pelos outros, pela visão das pessoas, mas eu já estava me achando estranha. Ao invés de eu tentar usar disso como estímulo para poder emagrecer, foi o oposto, foi o inverso. Eu continuei engordando. Aí, eu entrei numa profunda depressão, mas de me afastar dos amigos, entendeu? Esse teu sucesso, vamos dizer, o Pantanal, a novela, essa autoestima que você disse ter recuperado, como é que ela reflete em você em termos de, sei lá, essa popularidade? Você agora come menos? Você se cuida mais? Não. Uma coisa que é difícil de te explicar, mas a coisa que eu acho principal nessa história de engordar e emagrecer, principalmente engordar, é você comer sem culpa. Eu, na época, eu tinha um pedaço de tomate que eu comia, vinha com uma carga tão grande de culpa que parecia que eu ia engordar não sei quantos quilos, entendeu? Quer dizer, hoje em dia eu como... Provavelmente engordava, meu irmão. Não, engordava, engordava. Engordava porque eu ficava preocupada. Não era só um pedaço de tomate, eram vários tomates. Não, não, às vezes era, entendeu? A carga de culpa em cima daquele pedaço de tomate acabava me engordando. Hoje em dia eu como de tudo. É, não, enfim, eu estou te falando assim. Oi, peraí, é assim, né? Quer dizer, então, que todas as gordinhas, você é a grande esperança das gordinhas? Ah, sei lá. Qual foi o momento que você resolveu, que você decidiu começar a emagrecer? É, como é que você fez isso? Eu não dava mais, eu não dava mais. Eu estava gorda demais, entendeu? Eu me olhava no espelho e já tinha dado tanto problema para mim, eu já estava trancada dentro de mim, afastada das pessoas. Porque, na verdade, quer dizer, não foram as pessoas que se afastaram de mim, fui eu que me afastei das pessoas, entendeu? Eu tive medo das pessoas. Eu lembro, assim, que de vez em quando iam os amigos meus me procurarem lá em casa, eu falava, manda dizer que eu não estou, porque eu tinha vergonha de aparecer na frente, entendeu? Com as roupas, que você foi engordando aos poucos, né? 5 quilos, 10 quilos. Era feito em costureira. Era feito em costureira, não tinha jeito. Quer dizer, porque eu precisava, inclusive, para você ter uma ideia, eu só tirei uma foto. Aí você ia perguntar a foto. Na época que eu estava gorda. Uma foto só. Por que essa foto não apareceu? Hã? Por que essa foto não apareceu? Olha, eu vou até te dizer por quê. Eu tirei uma foto uma vez com o Giuseppe Oristano, aquele ator que fez Cananga, que fez o Danilo. O Cananga está até no canto da sereia agora. Há muitos anos atrás, quer dizer, há 10 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, eu fiquei tão impressionada quando eu vi a foto que eu cortei ela no meio. Então ficou plano americano, sabe? E é a única que eu tenho que eu não me deixava fotografar. Você tinha um namorado que falava me amarro nessa gordinha? Não, mas esse namorado que eu tive, quando ele me conheceu, eu não era gorda. Eu comecei a engordar depois. Diga durante. Durante, eu não tive namorada. Posso pegar o gancho da foto e falar por que você recusou posar nua para Playboy? Sérgio, teu nome, né? Eu recusei por um simples motivo. Eu acho que eu não tenho, eu já te falei que eu não tenho preconceito contra a nudez. Eu nunca falei para entrevistas que me faziam a respeito disso que eu tinha preconceito contra posar para Playboy. Eu acho o seguinte, eu acho que no meu momento de vida, para a minha cabeça agora, eu me sentiria inibida de posar para Playboy. É uma questão muito mais de inibição. Você falava há pouco que você foi perdendo a inibição. Não, mas aí é que está. É outra questão. Está dentro de uma história, está dentro de um contexto. Não é a nudez propriamente dita. Você ainda está recuperando a sua sensualidade? Quer dizer, seria uma coisa ligada... Eu estou recuperando. Eu acho que isso é um processo, entendeu, que aos poucos é gradativo. Não é uma coisa assim de uma hora para a outra. Se o sucesso alivia as culpas ou não? Se o sucesso alivia as culpas, eu acho que aumenta. Os tomates são mais leves depois do sucesso. Não, não. Não é isso, não. Não é isso, não. Eu acho que, inclusive, assim, depois que eu tive a minha filha, depois que eu tive a Rafaela, que eu fiz uma dieta meio de emergência, assim, que até foi a primeira vez na minha vida que eu tomei remédio para emagrecer, porque eu nunca tinha tomado, nunca gostei de remédio. E aí que eu comecei a emagrecer. Emagrecer, eu lembro que nove quilos nos primeiros dois meses. Depois eu consegui fazer dieta sozinha, sem remédio nenhum, e perdi mais vinte sozinha. Eu comecei a comer menos do que eu achava necessário. Você gordei duas vezes? Eu gordei duas vezes. Eu gordei na adolescência e na gravidez. E eu vivi um dilema, né? Porque mesmo depois que eu emagreci, com 19 anos, que eu fiquei magra até demais, eu voltei a engordar e fiquei pesando 65 quilos. Aí começou o sofrimento porque eu resolvi ser modelo. E para ser modelo, eu tinha que ser magra para caramba, entendeu? Então eu passava desesperos de regime também. E essa dieta era com médicos aos 19 anos? Olha, eu devo ter feito assim com uns 10, 15 médicos diferentes, porque era assim, eu nunca tinha paciência, né? Tentar mudar um pouquinho, senão o pessoal vai pensar que é um programa sobre dieta. Eu acho que pelo papo aqui deu para a gente entender que a dieta mais eficaz para as pessoas é o sucesso. Ninguém te imagina quando eu vendo. Não, tudo bem. Vamos passar para uma outra coisa. A Rede Manchete tem fama de pagar muito mal seus artistas. Hoje você é uma das estrelas da casa. O teu contrato é bom? Dá para você viver dele depois que acabar Pantanal? Durante quanto tempo? Bom, eu não sei, eu estou contratada até agosto do ano que vem. A Manchete realmente ela tem essa fama de pagar mal talvez para funcionários da casa que não estejam relacionados a casting de atores, entendeu? Para os atores ela paga bem. Ela paga melhor do que a Globo. entendeu? Ah, deixa eu só falar lá. Deixa eu falar lá, vai. Oi. Você, o Mário disse aqui que você fez teatro em São Paulo. Você disse que fez dança. Então, você fez uma formação de atriz ou você é uma atriz intuitiva? Você... Não, eu sou uma atriz totalmente intuitiva. 100% intuitiva. Eu nunca trabalhei. Nunca aprendi a interpretar. Você acha satisfatório o resultado seu como atriz? Você está satisfeita com isso? Não, não. Eu acho que é a melhor coisa. Inclusive, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito que a gente... Sempre ele me fala isso, né? Que é o Mauro Salles. O Mauro sempre fala para mim que a melhor forma é eu poder juntar a minha intuição com o meu instinto com a técnica. Porque eu vou poder manejar melhor isso, entendeu? Você pretende fazer um estudo? Pretendo, pretendo. Porque, por exemplo, na Alemã, eu, por exemplo, era uma atriz intuitiva que acabou fazendo curso de atriz e melhorou muito no nível de... Não, eu quero fazer. Eu quero fazer porque senão você é uma atriz limitada. Mas você era atriz e depois foi ser modelo. Por quê? Não, ao contrário. Não, eu não era atriz. Eu trabalhei em teatro como divulgadora. Ah, sim. Eu nunca, nunca, nunca fiz em um palco na minha vida a não ser quando eu era criança fazendo aquelas dancinhas de final de ano, entendeu? Você fez como de jornalismo também, não foi? Eu fiz, não, eu interrompi. Eu fiz, acho que, três períodos. Você trabalhou? Eu trabalhei como colaboradora do Globo, quer dizer, eu não era efetiva, eu trabalhei como colaboradora do Globo durante sete meses, mas eu fazia matérias, assim, esporádicas, entendeu? Sobre televisão. Comecei como moda. Oi? Cristiana, você queria ser o quê quando você crescesse? Eu não sabia. Eu não sabia. Era uma confusão de coisas. Eu queria ser jornalista, queria ser psicóloga, queria ser atriz. Acho que sucesso todo mundo quer fazer em qualquer setor, em qualquer área profissional. Você foi uma celebridade instantânea, certo? Em um período de um mês, você virou uma comoção nacional. Você estava preparada para isso? Você estava programada para o sucesso? Não, ainda não estou. Foi, foi um susto. Foi, foi. E até hoje me assusta. Até hoje me assusta. Em que nível? Eu não tenho... Assusta pela rapidez que foi, porque foi relâmpago, entendeu? O olhar dos outros te incomoda na rua. O olhar dos outros te incomoda na rua, você anda sozinha na rua. Ah, eu ando meio de cabeça baixa. Cristiana, você estava falando aqui, botando a coisa de ator. Você disse que precisa melhorar muito, que quer melhorar bastante. Quem são os teus ídolos? Brasileiros? Vamos conversar pelos brasileiros, como atores e atrizes. Maria Pera, Fernanda Montenegro, para mim são... Orconcur, né? Da sua geração. Da minha geração? Débora Bloch, Denise Fraga, Diogo Vilela. Cinema Internacional. Seu próximo programa é TV Pirata, não? Aí, olha, aí eu vou ter que aprender muito. Desculpa, que diretores, por exemplo, você gostaria de aprender com que diretores, por exemplo? Teatro. Teatro? Não de TV, teatro. José Posse Neto. Ulisses Cruz. Ulisses, você já viu alguma coisa de Antunes, por exemplo? Acho que eu vi Macunaíma. Macunaíma, há uns 10 anos atrás, a montagem até com a Tássia Camargo. Você, com todo esse seu sucesso de hoje, você gostaria ou poderia trabalhar no meio de atores, aprendendo técnicas, aviado e tal? Você sentiria bem com isso? Muito bem, muito bem. Eu acho o seguinte, eu acho que eu sou uma pessoa, eu sou uma atriz que, por enquanto, funciona bem num veículo, que é televisão. Boa, Tô, Cris. Não, funciona bem. Eu não sei ainda, por isso que eu estou falando, eu não quero ser uma atriz limitada. Eu quero poder interpretar e representar bem um papel no teatro e no cinema também, não só em televisão. Mas você tem projetos, Cris? Você tem projetos? Por enquanto, não. Por enquanto, só a parte... Nem convite para fazer cinema, nada até agora, nem convite? Não, não, por enquanto, não. Nem teatro, não tenho intenção de fazer montagem, nada. Nada, 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 nada. Cristiana, você estava falando que o sucesso te assusta. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa tua contradição. Na novela, a Juma chama o jovem lá de frouxo, que não sabe andar cavalo, vai lá e posa, é uma super heroína. Só que a gente está sabendo que quem morre de medo de cavalo na verdade é você, né? Bicho! É um desespero. Ainda mais que eu fui pegar um cavalo, que é o favorito, que o favorito é meio nervoso. acho que comigo só, né? Então eu subo nele, toda vez que tem cena de cavalo, os diretores olham para mim e falam calma, a gente arruma um jeito de você fazer essa cena sem se prejudicar e sem prejudicar a cena, entendeu? Porque realmente eu tenho pavor de cavalo. Eu fiz uma cena, Sônia, com o Paulo Gorgulho, que eu galopei, que assim que eu terminei a cena eu caí aos prantos. Eu falei assim, como é que eu consegui galopar? Porque a impressão que dava é que eu ia cair no cavalo a qualquer hora, entendeu? Porque realmente eu sei que desde pequena eu sempre tive pavor de cavalo. E existe essa contradição, porque o Marquinhos Vinter ele pega o cavalo e ele anda sem sela, entendeu? Ele anda em pelo e galopa, entendeu? E faz mil coisas. Quer dizer, o primeiro tiro que eu fui dar foi na morte do Levi, entendeu? Foi o primeiro tiro que eu dei de bala 22 de verdade. Eu pareci uma criança, porque eu tinha superado o medo de atirar de arma de verdade. Quer dizer, no caso, a Juma é a corajosa, entendeu? E a Krika é a medrosa. E o Jove é o medroso e o Marquinhos é o corajoso, entendeu? É muito engraçado isso. Mas, por enquanto... Na entrevista também se reclama muito das formigas no pé. Acho que foi para a Folhadeu. Foi. Não foi, não? Não lembro, exatamente. Quer dizer que é isso. Eu lembro que na entrevista todos... Eu não sei se eles usaram isso para puxar, dizendo assim, ah, é corajosa a Juma que enfrenta todo mundo despingada na mão. O que mais incomoda são as formigas que picam o pé. As formigas picam mesmo. E todo lugar que a gente... E coincidentemente, a gente tem um lugar bonito, lindo, que o diretor quer aproveitar, que quando a gente senta e a Juma agacha o tempo inteiro, eu sempre piso num formigueiro e quando eu ver meu pé está cheio de mordida. Cristiana, como é que é a Cristiana fora a Juma? O que você faz além da novela, além de modelo e tal? O que você gosta de ler, por exemplo? Se é que você gosta de ler. Olha, eu tenho um grande defeito. Isso eu acho um grande defeito mesmo, mas não adianta, porque eu só faço realmente o que me dá vontade. Eu nunca tive o hábito de ler. Eu sempre li muito pouco. Inclusive, os poucos livros que eu li sempre foram ligados à psicologia, que era a época, inclusive, também que eu queria ser psicóloga. Mas eu mantive esse gosto pela mente humana, pelo ser humano, entendeu? Então, eu não sou uma pessoa que tem o costume de ler, não. Tem sempre, por exemplo, o livro que eu estou lendo, os livros que eu estou lendo, que são meus livros de cabeceira, são do... São do Flávio de Kováti, né? Como emagrecer em 100 dias. Hã? Como emagrecer em 100 dias. Não, nunca li, nunca li. Cristiana, já que a gente está falando na área de psicologia, eu vou te fazer umas perguntinhas que eu acho que o telespectador, inclusive os leitores da Conte, gostariam de saber. Qual é a sua maior frustração e quais são as suas manias? A minha maior frustração. Frustração? Não deve ter nenhuma. Não, tenho sim, de não ter conseguido continuar a dançar. Você não é muito alta para dançar? É uma coisa que eu adorava. Hã? Você não é muito alta para dançar? As bailarinas geralmente são pequenininhas, né? É, mas eu acho que eu não queria ser bailarina profissional, mas eu queria ter continuado a dançar, sabe? É uma coisa que eu sempre adorei. Eu lembro quando eu ia ver no municipal, no Rio, espetáculos de dança com a Ana Maria Botafogo e tal. Eu ficava super... Mas essa deve ser de fácil superação, né? Hã? Essa tua frustração deve ser de fácil superação. Eu acho que não é mais não, eu estou encerrujada. Então continue a responder da pergunta da Leila. Tá, fala aí. As manias que você tem, superstições. Mania? Eu uso uma corrente que, por incrível que pareça, eu esqueci em casa. Não sei porquê. Então não chega a ser mania. Não, não. A mania explodiu. Não, porque eu não tenho nada radical, assim, não. Eu tenho a mania de usar essa corrente que tem uma estrelinha de Davi que eu peguei da Hannah, que eu elegi essa estrela como a protetora da minha carreira. Uso uma medalhinha de São Bento que é protetor dos homens. Uso uma figazinha que eu ganhei do André, né? E um bibelôzinho que eu ganhei da minha mãe com 15 anos. Mas são coisas que eu coloco, que eu acredito, que de repente não quer dizer nada isoladamente, mas que eu coloco fé, entendeu? Eu coloco crença e acaba me protegendo até por auto-sugestão, sabe? Isso é proteção suficiente para andar na rua no Rio de Janeiro? Isso é proteção suficiente para andar na rua no Rio? Mas eu ando, eu ando e olha, por incrível que pareça, olha, por isso que eu estou falando que o negócio, o sucesso me assusta, essa coisa toda do assédio, que eu não deixei de fazer nada, Jorge, por causa disso, entendeu? Eu vou ao shopping, eu vou patinar no shopping no final do dia, eu vou no cinema, sabe? Eu vou em média quantos autógrafos em cada saída dessas? Qual é o nível de solicitação? Nossa, é muito, é muito, é muito, eu perco até a noção. Mas você gosta ou tem uma hora que você foge das pessoas? Tem uma hora que eu fujo das pessoas, mas fujo assim, abraço, encho de beijo, falo autógrafo, não dou, encho de beijinho, mas deixa eu ir embora, entendeu? Porque eu tenho que ver minha filha, eu tenho que fazer uma outra coisa e tal, mas de uma maneira muito diplomática também, né? Isso, porque se assede a maior parte de quem? De crianças, de mulheres? Crianças, adolescentes, em geral. O Cricão. Qual que é o papel que você atribui à crítica na tua trajetória que é tão curta? Porque, na verdade, você não recebeu nenhuma crítica negativa ao teu trabalho, se você é um produto da mídia ou se você atribui à mídia muito do seu sucesso. Uma parte expressiva, não só ao seu talento. Lógico, lógico que eu atribuo. violentamente em duas ou três matérias, você acha que você conseguiria se manter, você tem estrutura emocional? Tem. Principalmente agora. Por que agora? Porque eu estou aprendendo uma série de coisas e estou... Inclusive, tem um detalhe aí. Eu sempre fui uma pessoa muito receptiva com relação à crítica. Você é uma pessoa muito aberta, aparentemente muito aberta. E eu escuto muito também. Eu escuto muito também. E eu não quero escutar só elogio, não. Sabe? Eu quero escutar as pessoas dizerem também qual é o ponto fraco, o que falta desenvolver, o que falta trabalhar, entendeu? E se realmente tivessem duas, três críticas me arrasando, mas com razão, com razão. Não à toa também. Eu provavelmente usaria essa crítica a meu favor até para desenvolver o meu trabalho. Mas eu acho que eu sou um produto da mídia, sim. Não só. O papai terminou. Não, eu ia te perguntar, aproveitar você explicar um pouco, como você é muito intuitiva como atriz, como é que você desenvolve, porque na verdade sair de modelo sem ter experiência nenhuma e pegar um papel como o da Hannah, que é um papel radicalmente diferente do papel que você faz hoje. Como é que você constrói o personagem? Como é que você faz esse trabalho? Já que você não tem... Silvio, olha, vou ser super sincera. Eu não sei. Eu não sei. Eu não tenho ideia, entendeu? A coisa sai. A coisa sai de mim. Baixo Santo. Baixo Santo. Baixo Santo. A Juma pintou assim... A Tizuka falava para mim assim, Crica, você precisa fazer um laboratório, você precisa ter aula de corpo, você precisa ter aula de expressão, de não sei o que, não sei o que. Eu falei, Tizuka, eu não posso montar, criar um personagem pantaneiro, do meio do mato, sem pisar no Pantanal. Ela falou, lógico. Então, você tem que ir passar uma semana no Pantanal para poder pisar na terra, sentir como são as pessoas, as poucas pessoas que vivem na fazenda, mas que são de lá e tal. E eu falei, então, tá bom. Falei com o Jaime. Aí o Jaime falou, não tem condição de você ir antes, porque a gente tem um número determinado de pessoas para ficarem na fazenda. Você vai dormir no chão. Entendeu? Você vai ter que ir gravar. Falei, tá bom. Aí eu fui num dia, gravei a Juma no outro. Eu comecei assim, de vez em quando eu olhava, eu ia criando a Juma no seguinte, como ela era uma criatura forte, de personalidade forte e tal, desconfiada. E aí eu falei, bom, como é que é o olhar do desconfiado? É de baixo para cima. Sabe? Aí eu falei, bom, isso aí já é uma coisinha que eu posso colocar na Juma. Vou botar esse cabelinho do cabelo partido lá, mas de jeito nenhum. vou partir no meio. Eu olhei e falei, gente, que jaburu. Aí eu olhei e falei, mas vai ficar no meio. Sabe? Joga na cara que fica só o olho, meio vesguinho, entendeu? Só o olho e tal. Vamos fazer uma característica física para a Juma. Começou daí. Agora eu comecei a sentir a Juma mesmo a partir do momento que eu pisei no Pantanal, que eu comecei a sentir a coisa toda em volta de mim. É uma energia muito louca que acontece. Você fala de uma maneira que acho que você nunca falou. Não. E você sabe como é que eu peguei? Você nunca imaginou que ia falar, inclusive. Eu sempre tive muita facilidade para sotaque. Eu vinha para São Paulo, voltava para o Rio falando que nem paulista. Minha mãe fala, ah, meu Deus do céu. Fala um pouquinho, irmão paulista. Fala o quê? Como paulista. Ah, não, peraí. Deixa eu me inspirar, depois eu falo. Mas, Cristiana, eu tenho uma entrevista que você me falou, você estava dizendo, que a maioria das caras de brava, de tal, que você era observando a tua filha. Não, não é nem cara de brava, não. É a cara de inocência dela mesmo, entendeu? O que é aquela questão? A Juma, ela se... Ela é uma pessoa que não tem nada cultural. Ela não tem conceito, não tem preconceito. Que tipo de desenvolvimento ela podia ter tido no Pantanal? A única informação que ela teve, ela absorveu da mãe, né? Então, ela não sabia distinguir, não sabia discernir nada. Então, eu falei, bom, aonde que eu vou inspirar a Juma se a Cristiana, se a Crica, tem conceitos, tem preconceitos, entendeu? Vive situações que são culturais, fala coisas culturais, que está acostumada e tal. Eu olhei para a cara da minha filha e falei, só pode ser na Rafaela. Aí, quando eu comecei a ver a carinha de espanto dela quando vê uma coisa pela primeira vez, a reação natural que ela tem quando ela não gosta ou gosta de alguma coisa, eu simplesmente peguei dela e botei. O seu laboratório estava dentro de casa? Estava dentro de casa, eu olhava assim, às vezes em casa, eu olhava para mim e falava, o que foi, mamãe? Nada, filha. Ficava sacando o olho dela. E ela tem um olhinho parecido com o meu, entendeu? Então, eu comecei a fazer aquela coisa meio vidrada, sabe? Primeira vez que a Juma veio parar no Rio, que ela viu aquelas luzes todas, que ela viu aquela coisa toda, que ela olha assim. É a Rafaela quando vê um letreiro luminoso, entendeu, que ela olha e fica. Não pisca. E os atores mais experientes da novela, você te dão alguma força, te dão dicas técnicas? Você tem um mestre, né? Você tem um mestre. Eu tenho um grande mestre, que foi na época da Cananga, que foi o Sérgio Viotti, que é meu guru. Eu considero ele meu guru. Me passou hoje em dia, não que a gente faz tempo que a gente não se fala, mas na época da Cananga, eu ficava observando muito ele, ele me falava muito. Tem uma pessoa que me ajuda muito, que eu não posso esquecer, que é a Elaine Cristina. A Elaine que faz a Irma. A Elaine é outra gracinha, que sempre me ajudou, sabe? Sempre falou as coisas, eu sempre perguntei, porque eu sempre fui muito interessada também, sabe? Eu ficava observando a maneira das pessoas interpretarem, sabe? Assim, sem querer imitar ou fazer igual, né? Mas de ver que tipo de laboratório que eu podia... Não podia ter outro laboratório a não ser a observação das pessoas. Porque o que acontece comigo, com essa intuição também, eu acho que é o seguinte, é uma gama de informações que eu absorvi ao longo da minha vida, porque eu sempre fui muito de sacar as coisas, de observar as pessoas, entendeu? E que de repente está aqui no banco da memória. E eu pego aquela coisa que às vezes vem lá de trás, que eu vi alguma coisa parecida e desenvolvo em forma de um personagem com outras coisas, com outras informações. É, pelo que você falou antes, você sabe que isso é insuficiente. É, não é, não é suficiente de jeito nenhum. O que que te faz ficar uma onça? Na vida? Te irrita. Ficar o quê? Olha, bicho, eu vou dizer um negócio para você, viu? Eu sempre fui meio onça, principalmente na minha adolescência, assim. Meio onça que eu digo... Não, me enchia o saco, eu estourava, eu brigava, eu chorava, entendeu? Eu nunca fui de levar desaforo, não. Sempre fui de falar, mesmo. Sempre fui muito estourada, muito temperamental, sabe? Então mudou bastante, né? Então... Hã? Mudou bastante, então. É, mudei, né? Mudei bastante. Mas, assim, principalmente na minha adolescência, eu era muito isso, assim. O menor que você ainda tem, esses momentos, assim, grandes rompantes que você fica... Não, não. Hoje em dia eu sou bem mais controlada. Nesse sentido, me falaram... Desculpa. Não, mas quando você se descontrola, é por o quê, em geral? Ah, é porque... Eu disse que quando eu me descontrolo... Ah, não posso falar aqui. Na época em que eu me descontrolo, só as mulheres sabem, porque todas elas se descontrolam também. Você é boa de conviver? Convive bem com as pessoas? Ah, eu convivo. Eu convivo. Convivo super bem. Tudo isso passa. Se fosse para ser, conforme foi planejado o plantanal, a Luma ia ser a Juma e você ia ser a Muda. Não, ao contrário. Não, ao contrário não. A Luma ia ser a Guta. A Guta? A Guta. Inicialmente, quem ia ser a Juma era a Glória Pires. Depois passou para a Cláudio Hanna. depois para a Mica Lins, depois para a Lucélia Santos e depois para a Mica Lins. Você acha que ela deve estar sendo ordenada? Você não acha que ela deve estar sendo ordenada? A personagem cresceu muito, né? Não, a personagem é... De Glória Pires, Lucélia Santos, para você a diferença é muito grande. E por falar nesse teu momento de sucesso, suponhamos que você não tivesse um contrato até o ano que vem, sendo muito bem paga, do jeito que você está sendo. Se a Globo te chamasse hoje por área enorme para dar o papel da Glória Pires, você iria... E te chamou, não te chamou, Cricol? A Globo te chamou? Ela te seduziu com alguma proposta? Não, foi de uma forma muito indireta, viu, Silvio? Foi de uma forma muito indireta. Ninguém da Globo diretamente chegou a mim para poder falar nada. Eu não recebi nenhum convite diretamente, entendeu? Ouvi rumores, algumas coisas nesse sentido, mas nada efetivo, nada de... Ninguém te chamou para conversar, para um almoço, você iria? A mim, não. E se chamasse? A mim, não. Hã? E se chamasse? Ué, não custa nada conversar, né? Eu acho que... Você não tem um apego... O que me importa? Desculpa, não. Você não tem um apego especial à manchete? Tenho, te creio. Mas na hora, se uma proposta, o dobro do contrato? Não, não é nem... Não é nem... Te juro por Deus, não é nem pelo lado financeiro, não. Eu aceitaria se o personagem realmente tivesse a ver comigo. Se eu gostasse... Porque eu tenho uma coisa muito de comprar. Acho que tem. Tem sim. Tem ingenuidade. 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 A forma dela de... Por exemplo, te dar uma coisa bem objetiva para não me estender muito. Essa coisa dela de estar insistindo que ela tem que se casar. E ela diz pra quê? Eu sou um pouco assim. Você descasou agora, né? Você descasou recentemente, é isso? Olha, eu estou vivendo uma experiência super, mas super, super, super positiva na minha vida agora. Eu estou vivendo em casa separada, mas estou com uma relação muito melhor do que antes com o André. Daí, é? Uma coisa porque... Eu acho que existe um tempo para as pessoas, sabe? Para as pessoas pensarem, reavaliarem um monte de coisa. Dá tempo de reavaliar tudo o que acontece? Dá. Dá, dá sim, porque no Pantanal eu não gravo sempre o dia inteiro. Você acha que o teu sucesso afetou o teu casamento? Hã? Você acha que o teu sucesso afetou? Não, não. Isso é uma coisa... Mas o André não adotou a crise de ciúme? Já vem há muito tempo. Eu li que o André adotou a crise de ciúme desde que você tirou a roupa na cananga do Japão. Na cananga. Não foi crise, não. Ele se incomodou como qualquer homem se incomodaria, sabe? Ele não foi anormal. Pelo contrário, ele está junto da maioria. Você pode perguntar aí que a maioria vai responder que a morrer de ciúmes é se comer de ver a mulher dando um beijo e uma gina nua, entendeu? Então o André ele não foi exceção. Pelo contrário, acho que ele tem uma cabeça muito além desse tipo de coisa, entendeu? Cricã. Oi. Se você tivesse tirado mais a roupa em cananga do Japão, não, porque você só tirou uma cena, só foi uma cena. Mais a roupa, por favor. Não, não, porque como foi só uma cena, o componente da nudez, como é que você avalia no seu sucesso? Você acha que você já teria feito tanto sucesso em cananga se você aparecesse mais vezes nua? Tanto quanto a Cristiane Torlosa. Que era a que mais aparecia à época na novela. Ou seja, a nudez isoladamente ou a nudez associada à beleza, à natureza que o Quanta Nó oferece? Eu acho que a nudez associada à beleza, à natureza. Eu acho que tudo isso atrai mais. Você acha que se a Juma não tirasse a roupa na novela, ela teria o mesmo sucesso? É um personagem suficientemente cativante para... Olha, é o seguinte, eu acho que a Juma só ficou nua na novela três vezes. A gente está com quatro meses de Juma no ar e continua não crescendo, quer dizer, ela não diminuiu o ibope dela porque ela não tirou a roupa. Pode ser que isso tenha ficado na cabeça de muita gente as três vezes. As três vezes que você viu. Muita gente, entendeu? Mas eu acho que não é uma coisa isoladamente à nudez, não. Como é que você vê essa, só pegando a carona da nudez, como é que você vê essa corrida em cima da nudez entre Manchete e a Globo? Se você acha que se excederam em alguns limites, no caso, a própria Manchete e a Globo, se se excedeu aonde? A Manchete, desde Corpo Santo, que ela tem essa linguagem. Ela usa, não sei, quer retratar a realidade inteiramente, como ela é, aí precisa ficar, não sei, isso eu não discuto. mas a Manchete tem essa linguagem de nudez de mostrar o busto, aquela coisa toda, desde Corpo Santo, quer dizer, vieram outras novelas depois disso, né? Eu acho que a Globo, ela, ela talvez tenha usado de uma maneira, eu não vou dizer apelativa, não, mas eu acho que tenha usado de uma maneira... Atabalhoada? É. Atabalhoada na correria da audiência. Exatamente isso, entendeu? Quer dizer, não é uma coisa natural. a Globo nunca mostrou, ela sempre insinuou cenas de sexo, de nudez e tal, nunca mostrou o busto de uma mulher, a não ser num filme, entendeu? Em novela, nunca isso aconteceu. Então, de repente, ela resolveu começar a colocar os atores em cenas de nudez, cenas de sexo e tal, para atrair mais a audiência. Isso eu não sei se é uma guerra entre eles, viu? Pegando essa guerra, como você se sente sendo a, vamos dizer, a causa da sua nudez sendo a causadora dessa explosão da nudez na Globo, que até então era recatada. Você acha que é isso e se é? Primeiro, não foi a minha nudez, não. Começou com a nudez da Luciene Adame, como Guta, porque a minha cena de nudez foi bem depois. Aliás, foi alguns capítulos depois, entendeu? Começou com a cena de transa, do jovem, da juma e tal, que desencadeou essa coisa de nudez, que eu acho que foi muito mais exposta do que a minha, porque eu, inclusive, eu não lembro, eu lembro uma ou duas cenas que eu tenha ficado nua e tal, e as outras, eu normalmente estou sempre debaixo d'água, combusto debaixo d'água. Mas como ele falou, são as três inesquecíveis, isso detonou, você não acha que detonou um processo liberalizante na TV? Se eu se sente um pouco responsável por isso? E se você se sente responsável por isso? Eu tenho culpa com o tomate? Não, se é bom, se é ruim, se é ruim, se é ruim, é que houve um processo de liberalização muito grande, então eu queria até, pegando a carona, como é que você acha, quer dizer, aproveitando, já que a Veja também explorou esse assunto, como é que você acha que você que é mãe também, as crianças recebem esse tipo de informação à medida que esse tipo de cena passou a ser explorado dentro da programação inteira, e não a partir de um determinado horário, a partir das 19 horas, quer dizer, desde as 8 horas da manhã, uma criança de 4, 5 anos, está vendo as cenas supostamente erotizantes nas chamadas de Pantanal, principalmente em Pantanal e também nas novelas da Globo. Como é que você vê isso? Você se sente também um pouco responsável? E se você acha positivo? Eu não sei, eu acho que isso já entra numa questão que eu acho muito complexa, entendeu? Eu acho que eu não me sinto responsável, não. Eu acho que eu acreditei numa história em que a nudez estava inserida de uma forma que eu já te falei, entendeu? Que é natural, principalmente acontecendo dentro do Pantanal. Agora, só para reforçar, nesses 30 segundos de chamada, não é possível você ter a noção da história que está passando. O que passa são flashes rápidos para quem está acompanhando a novela entender. Então, aparece uma cena de nudez ou uma cena de violência. Você não acha que isso... Porque não está contextualizado a chamada. Me faço entender? Se você acha que esse tipo de produto na televisão altera. Altera, em alguma forma, na formação da criança? Eu acho que altera um pouco, sim. Altera, eu acho que até o processo natural da educação, da coisa toda que é mostrada, entendeu? Você não precisa mostrar. Se altera para bem ou para mal, eu não sei isso. Qual é a reação que as crianças têm, especificamente as crianças têm com você e vendo a Juma? Adoram. Adoram, são apaixonadas pelo lado da ingenuidade dela, pelo lado da pureza dela, entendeu? É o que mais atrai. Falando de criança, você e sua filha, que valores você passa para ela, que tipo de transa assim, o que você acha a sua herança para ela, o que você pretende dar para ela como preparação para o mundo? Eu estou vivendo uma situação com a minha filha de, a gente está muito separada agora. Agora, os momentos da gente são muito mais de qualidade, são muito mais intensos do que de quantidade. Ela se queixa de ausência? Ela sente, ela sente muito. Apesar de ela ser uma criança super sociável, se der bem com todo mundo, no colégio ela adora, diz de conta para as pessoas que ela vira onça, que ela arranca a orelha, sabe? Eu estou vivendo realmente uma coisa que eu estou perdendo muita coisa da minha filha, sabe? Isso é uma coisa que me deixa muito chateada. Mas os poucos momentos que eu estou com a Rafaela, três anos. Por enquanto ela não vê a novela. Ela vê? Vê. Vê e não gosta? Não. Fica acordada para ver a mãe, mas eu acho que é super chato ela ver a mãe na televisão não poder tocar, a mãe não está do lado, sabe? Eu acho que isso mexe um pouco a cabecinha dela. Como é que isso mexe com a cabeça dela? Deve ser... Olha, eu vou te dizer a coisa que eu tenho sentido na minha filha ultimamente. de quando ela está comigo, ela não deixa ninguém chegar perto. Ela não deixa ninguém chegar perto. Vira tudo isso. Que perguntas ela já te fez sobre a novela? Qual foi a pergunta mais inteligente que você acha que ela já te fez sobre a novela? Nenhuma específica, não. Uma vez eu estava no carro com ela, eu estava olhando para a minha filha, eu tenho mania de botar ela assim, atravessada, sentada de cavalinho, ficou agarradinha assim com ela. Aí ela ficou olhando para mim e falou assim, mãe, cadê a Juma? Aí eu tirei o cabelo assim, reparti no meio, aí botei, ela falou, mãe, a Juma, mãe, vai virar onça, mãe? Eu falei, não, filhinha, aí botei o cabelo de lado, ah, mamãe, ela olha assim, sabe assim, quer dizer, aí um outro dia ela mesmo começou a repartir o meu cabelo, mamãe, quer ver a Juma. Ela te imita? Quer dizer que ela acredita na Juma também. Ela te imita? Não, ela só fala, ela só fala, outro dia ela estava com uma amiga minha, né, e a minha amiga foi dar banho nela. Aí a minha amiga Pathy chegou e falou assim, Rafaela, vou dar um tapinha no seu bumbum, nesse bumbum lindo e tal, não faz isso não, senão a minha mãe arranca a sua orelha e entrou pro banho assim, sabe, ela tem, essas coisas são, ela fixa mais assim, mas o que eu estava te falando, que realmente eu tenho, eu tenho observado na Rafaela, é que a falta está muito grande, sabe, o que você pretende dar pra ela como valor, valor, nasce uma coisa assim? Olha, eu acho que a minha filha, ela por si só, ela já tem uma personalidade extremamente forte, quer dizer, eu vou educar a minha filha da maneira que eu fui educada, adaptada à minha cabeça, quer dizer, coisas que eu vou até aproveitar da educação que a minha mãe me deu, adaptada à minha realidade, de como eu sou, e eu vou passar para a minha filha que o importante é ela sentir, acreditar naquilo que ela está sentindo, dela ter sempre força para poder batalhar por aquilo que ela quer e ela ter a livre escolha, sabe, ela ter a livre escolha dela, porque eu acho que você tem que estimular isso, ela escolher aquilo que ela quer e eu ajudar ela dentro daquilo que ela escolheu, é muito confuso isso para mim ainda, eu estou aprendendo a ser mãe ainda, não adianta eu escutar as pessoas, não adianta eu ler a respeito, acho que isso é uma coisa que vai crescendo, conforme a Rafaela vai crescendo, eu vou crescendo junto com ela também, a gente tem uma relação de troca que é muito legal, eu aprendo muito com a minha filha, só que existe o limite, existe a autoridade a nível de segurar a onda dela, porque se deixar ela vira uma juma marroa mesmo, entendeu? Cristiana, vamos fazer um pequeno intervalo agora, voltamos daqui a pouco. Nós voltamos ao Roda Viva, hoje com Cristiana Oliveira, atriz, a juma da novela Pantanal. infelizmente, hoje o programa foi gravado e vocês não vão poder fazer perguntas por telefone como é de costume. Cristiana, música, o que você gosta de música? Olha, eu não tenho, eu tenho um gosto que, eu de vez em quando brinco com as pessoas quando elas me perguntam isso, que a música depende quando liga meu arrepiômetro, assim, quer dizer, a música me arrepia, eu gosto. Não interessa se ela é brega, não interessa se ela é instrumental, se ela é sofisticada, se ela é clássica, entendeu? Ela tem que me arrepiar. Eu sempre gostei de música romântica, sempre gostei de músicas que falassem de amor, que falassem de... Não, Caetano Veloso, Chico, gosto do João Bosco, Sérgio Reis. O Sérgio, engraçado, né, eu nunca tinha parado para prestar atenção na música sertaneja, e ela diz tanta coisa, ela conta tanta história bonita que eu parei para prestar atenção agora. Então, eu sou apaixonada pelo Sérgio, apaixonada pelo Chitãozinho Chororó, adoro as músicas deles. Mas isso é pós-Pantanal? Isso é pós-Pantanal. Eu aprendi muita coisa com o Pantanal. Eu comecei a sentir um monte de coisas que eu nunca tinha sentido na minha vida, sabe? Mas como é que foi a tua estreia no circo depois do Pantanal? Ah, foi engraçado. Foi um barato, foi a primeira apresentação que eu tive em público, sem ser em desfile, né? Porque eu nunca tive vergonha de público, porque o público com a luz, com a iluminação, ele ficava praticamente apagado. Então, parecia que eu estava na passarela sozinha. E quando eu fiz a apresentação lá nesse circo, foi o primeiro contato que eu tive direto com o público e num picadeiro, que foi uma delícia, sabe? Foi super gostoso esse contato direto. Então, o dono do circo ia lá e perguntava para as pessoas, sabe? O que elas achavam do Pantanal, o que elas achavam da Juma. Aí eu arrancava o microfone da mão dele e eu ia lá. Não, não faz isso! Porque elas queriam pegar e tal. Não, deixa que eu faço as perguntas, entendeu? Cristiana, deixa eu ir na carona do Mário e falar em música. Em música, a gente se lembra de conjuntos. Se lembra de polegar, por exemplo. Já foram atribuídos romances com você, com o menininho do polegar, com o Rafael. E na sua situação, é natural que todo mundo comece a procurar quem é o namorado, o novo namorado, porque não se admite muito uma atriz, que é um símbolo sexual hoje, meio casada. Mas a coisa mais séria que ocorreu era o teu romance com o Jaime Monjardim. Que disseram, isso te atrapalhou lá? Ou é verdade? Ou não é? Não, vou te dizer uma coisa. Eu acho que o meu romance com o Jaime Monjardim é uma coisa que na cabeça de muita gente é óbvia. E veja bem, quem me descobriu foi o Jaime. Quem me deu a oportunidade, a grande chance da minha vida foi o Jaime Monjardim. Quer dizer, uma pessoa que eu considero meu padrinho, meu amigo, sabe? Paisão, daquele que eu choro, sabe? Que eu digo, Jaime, não estou legal, estou super feliz. Quer dizer, ele compartilha comigo esses momentos quando a gente pode estar junto. Entendeu? Que é muito raro. Então, de repente, as pessoas ficam assim, meu Deus do céu, como é que uma pessoa que nunca foi atriz na vida, que era modelo, de repente virou atriz e teve esse sucesso todo? Tem que ter alguma historinha por trás. Entendeu? E aí, eles atribuíram o meu caso com o Jaime. Eu realmente nunca tive nada com o Jaime. O Jaime é super meu amigo. Como as pessoas que as pessoas inventam um caso meu com essas pessoas são meus amigos mesmo. Porque eu tenho uma maneira super íntima de tratar as pessoas. Entendeu? Eu abraço, eu beijo. Eu sou como eu sempre fui. Entendeu? Quando eu gosto de uma pessoa, eu abraço ela, entendeu? Agarro, encho de beijinho. Que nem outro dia saiu uma nota dizendo que eu estava usando amassas com o Léo. Sabe? O Léo é um cara que eu conheço há sete anos, meu padrinho de casamento, uma pessoa que eu tenho uma super intimidade e que logicamente eu estava um tempão sem ver ele. Pulei no pescoço dele, entendeu? No aeroporto. Falei, pô, Léo, que saudade, não sei o que. Saiu no jornal no dia seguinte, entendeu? A minha relação com o Jaime é a mesma coisa. Com o Rafael, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, sou amiga de família dele, há muitos anos, entendeu? Que a gente sai de vez em quando junto. Atribuíram um caso meu com o Rafael, com o Nuno Léo Maia, porque comentou, quer dizer, o Nuno eu nem conheço pessoalmente, mas que disseram que ele queria fazer uma esclarecida uma vez por todas. Você continua com o André Wanderlei, casada, uma amizade colorida, é isso? É. É uma amizade colorida. Sucesso de mulher no Brasil, pelo que você estava falando aí, continua sendo uma coisa que tem alguma coisa errada, quer dizer, que não pode ser por competência. Peraí, na hora que eu virei eu perdi o início da tua pergunta. pelo que você estava respondendo aí, me dá a impressão que você estava falando que continua uma coisa antiga do Brasil, que mulher fazer sucesso é porque alguma coisa errada ela fez. Ah, isso continua assim, continua assim. Isso é pesado para você? É uma coisa meio chata, né? Quer dizer, é uma coisa porque eu sei, eu tenho consciência de que não aconteceu por nada disso, não aconteceu por envolvimento meu com alguém lá dentro, que poderia ter surgido. Eu poderia ter me apaixonado por alguém, entendeu? Da TV Manchete, seja o Jaime, seja um dos diretores ou alguém relacionado com a produção da novela, não interessa, amor, não tem explicação, você pode se apaixonar por quem você quiser. Mas existia, a lenda e ainda existe assim na cabeça de algumas pessoas de que para você ter sucesso você precisava transar com alguém relacionado. É, o teste do sofá, o teste da cama, sei lá, entendeu? Então isso é uma coisa assim... depois de tanto banho de rio, de tanto tuiuiu, jacaré, como é que fica você com a relação com a natureza? Você mudou, não mudou, se preocupa mais, menos, tem uma visão política disso ou não tem? Olha, eu sempre tive uma relação com a natureza muito limitada, quer dizer, o meu contato com a natureza era quando eu ia no meu sítio em Petrópolis, sabe aquela coisa? Mas também não ficava contemplando, não ficava tão elevada, não era uma coisa que me causava nenhuma sensação e tal, como o Pantanal está me causando hoje em dia. e o Pantanal realmente a gente só consegue entender a partir do momento que a gente vai para lá, porque é uma coisa grande demais. Eu me senti a primeira vez que eu vi o Pantanal de cima de um monomotor, eu falei, como eu sou insignificante, que riqueza é essa que nós temos e que a maioria dos brasileiros não conhecem, não tem contato, não tem oportunidade de ver. como é importante o Pantanal mostrar esse lado do Brasil tão rico. E você tem uma preocupação com a preservação? Tenho, tenho uma preocupação com a preservação do Pantanal. Você pretende fazer alguma coisa sobre isso? Olha, eu posso, se me for sugerido, porque o que ultimamente tem sido sugerido para mim, Sônia, são campanhas de proteção ao Pantanal, só que relacionadas à campanha política e eu não me meto em política. Entendeu? Vou falar nisso, o que é que tua intuição te diz sobre o rumo do Brasil Novo? Eu queria complementar a pergunta, o presidente Collor é um fã sabido da novela Pantanal, já foi ao Pantanal, aquela vez ele gravou duas fitas para que ele ia passar a noite no porta-aviões para assistir. O que você acha do plano Collor e você votou no Collor? Olha, deixa eu fazer uma adenda, olha só. Não, 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 O que o plano Collor me tirou? O plano Collor me tirou o pouco de dinheiro que eu tinha, que eu tinha conseguido juntar, porque na época de modelo eu só ganhei dinheiro uma vez, que foi na Alemanha, foi o único dinheiro que eu ganhei, porque como modelo no Brasil eu ganhei o suficiente para eu sobreviver, tá? Nunca ganhei dinheiro demais, nunca conseguia aplicar, nunca tinha feito nada, ganhava e gastava porque tinha que gastar, porque tinha necessidade. então o plano Collor na verdade prendeu algum dinheiro que eu tinha, ganho com comerciais que eu tinha feito, mas muito pouca coisa, nesse sentido não me atrapalhou, não foi aquela questão de eu ter juntado durante anos e de repente ter sido forçada a recomeçar do zero, entendeu? Então a mim particularmente não atingiu nesse sentido, atingiu muita gente, entendeu? Principalmente de classe média que não especulou, que de repente botava o dinheirinho na poupança, o que reinvestir em produção, sabe? Que é muita gente, a gente sabe disso e que atrapalhou e que realmente as pessoas tiveram que recomeçar do zero. E o que você acha do plano por causa disso? Eu acho que ele quis atingir... E do Brasil novo, né? Olha, eu vou dizer uma coisa assim de coração. Eu não vou nem me estender nesse assunto porque está acontecendo uma coisa comigo um pouco atípica. Eu com essa situação toda de eu viver longe no Pantanal, eu estou um pouco distante do mundo, distante das coisas que acontecem. O Pantanal não chega em formação. Nós não temos jornais, nós não tínhamos televisão até então e a televisão que a gente tem agora através de antena parabólica, a gente só assiste o Pantanal porque é o único horário que a gente tem. Então, eu estou muito distante realmente das coisas que estão acontecendo. O que eu tenho sentido no pouco tempo que eu passo aqui na civilização é o aumento de greves em todos os setores, entendeu? É o aumento do preço e não o aumento de salário, sabe? A reposição de preços automaticamente, entendeu? De pessoas que... E agora começam as campanhas para o governo. Para o governo. Algum político já te procurou para você fazer a campanha? para você. Vale. Não, porque eu não me meto em política. Nesses pontos eu sou... Eu queria saber o que tipo de oferta eles fizeram. Eu queria saber que tipo de oferta eles fizeram. Quanto? A grana é... Ai, gente! Espera aí! Eles fizeram ofertas muito, muito, muito grandes de dinheiro, né? O que é grande? É quanto? Quanto é grande? Não, eu não vou dizer quem... Quanto? Não vai ter... Gente, imagina na cabeça de vocês uma quantidade boa de dinheiro. Entendeu? É mais fácil dizer isso. mais. 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 Quantos meses de salário? Não, porque eu recuso esse tipo de coisa de envolvimento político pelo seguinte. Eu só me envolveria com um político em campanha política se eu conhecesse essa pessoa muito bem. O político já perdeu a credibilidade. E se você se afinasse com as ideias dele? Se eu afinasse com as ideias, se eu fosse... Aí você também não cobraria nada. Não, não cobraria nada. Mas, Cricano, não cobraria nada de jeito nenhum. Por isso que eu queria voltar à história da ecologia, porque você falou que se preocupa e tal. Mas você, ao mesmo tempo, acho que um pouco contraditoriamente, disse que não se preocupa com política. Mas a preservação é uma política. Está relacionada com a política. Assim como a destruição é uma política. É. Não, eu sei disso. Eu estou falando mais a política... Partidária. Partidária. Entendeu? E qual é o partido que você acha que tem mais a ver com o que você pensa que você quer do mundo? E voltando também, se você votou na bola. que defende essa preservação? Existe um partido que defende preservação. Não defende preservação. O que não é uma coisa corretta? PV, PT. Se o PV te convidasse? Eu faria. Atenção? Ah, atenção, atenção. De graça. Fernando Guiaberto. Lógico que de graça. Lógico que de graça. Se a partir do momento que eu concordasse com aquilo que estava sendo oferecido para mim, com o tema do Pantanal, ou Amazônia também, porque não é só o Pantanal, é a Amazônia também. E um partido de penetração maior como o PT, por exemplo, que implica em consequências imediatas ou não na carreira de uma atriz você apoiar candidatos do PT? Não, eu apoiaria candidatos do PT se... O PT é um partido que está crescendo, que está tomando muita força, que já tomou, já foi provado aí nessa última eleição, né? Com a sua colaboração? Com a minha colaboração. Consegui. Quer dizer que o presidente é seu fã, mas você não é fã do presidente. Não, olha, não é nem uma questão de não ser fã, entendeu? Eu não sou fã de ninguém no meio da política, sinceramente, eu não sou fã de ninguém. Como é que você vê a manipulação da imagem que o presidente da república faz? Já que você é um produto também da mídia, a utilização, uma hora, fotos num tanque, outra hora, andando de asa delta, de avião. Eu acho que isso, de uma certa forma, eu acho que subestima o brasileiro, porque ele saca que isso é marketing, entendeu? O que ele está querendo mostrar? Ele está querendo mostrar que ele é um cara viril, que ele é um cara forte, que ele é um cara que tem capacidade de fazer todos os esportes, entendeu? Inclusive que a maioria dos brasileiros não tem acesso a uma, sei lá, Kawasaki 1000, sei lá que moto que ele estava, entendeu? Enfim, eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é um pouco de perda de tempo que ele tem, sabe? Você que está lá no Pantanal, quer dizer, você tem contato com pessoas mais simples, você sabe que as pessoas acreditam na Juma, elas não conhecem a Crica ou a Cristiana Oliveira, elas acreditam na Juma, você não acha que elas também acreditariam de que o presidente é capaz de pilotar um jato, andar de asa delta, andar de jet ski, ser esportista? Ou elas acreditam nessa emoção que você passa, na sinceridade que você passa e não acreditam na não sinceridade que ele talvez passe? É, eu acho que é mais por aí, pelo que você falou, sim. Eu acho que a coisa que atinge a Juma, quer dizer, que a Juma toca nas pessoas, é exatamente a total sinceridade, a total pureza que ela transmite. Por não ter nada... Vou fazer uma pergunta que é meio do ouro e da galinha, mas você acha que foi a mídia que criou a Juma ou a Juma que criou a mídia toda em torno dela? eu estou falando a mídia mais em cima da Cristiana Oliveira, entendeu? A mídia em cima de uma novela que virou um marco na televisão brasileira, que mudou a linguagem da televisão, entendeu? Eu acho que é um pouco em cima... Quer dizer, a novela não seria uma mídia construída, mas seria uma coisa que tinha uma furação interna própria? Tinha uma força nela mesma, entendeu? Na própria novela. Senão, não ia ter isso tudo. Isso não foi bancado, entendeu? Isso foi diferente, a novela é diferente, entendeu? Talvez agora não, agora já esteja estabilizando, sabe? A gente sente que agora as pessoas já não comentam tanto quanto antes, quanto no início. mas foi uma coisa muito diferente, né? A nível... Quer dizer, o Pantanal, a linguagem do Pantanal é totalmente cinematográfica. O esquema todo de trabalho da gente é igual ao cinema. Nós trabalhamos com uma câmera só, é take por take, uma coisa que leva tempo para ser feita. Tem toda uma relação da fotografia, entendeu? O que é feito no Pantanal. A relação de equipe entre nós, quer dizer, a relação da equipe toda, elenco e produção e equipe técnica e tal, é uma coisa que normalmente acontece no cinema, que o tempo é mais reduzido, né? São dois, três, quatro meses. Cristiana, você falou que o plano Collor te afetou pouco, mas que você ganhou, em certa época, muito dinheiro na Alemanha. Você já foi dura algum dia? Nossa, nossa, eu já fui dura, lógico que eu já fui dura. Eu, primeiro de tudo, isso vem já da minha família, tá? Eu tenho oito irmãos, quer dizer, uma família de nove irmãos. Eu sempre, a minha adolescência inteira, eu sempre tive o que eu precisei, nunca o que eu quis. Então, por exemplo, te dando um exemplo, lembra aquela época da gente que a gente usava hang-ten, tênis pampeiro, calcinha de quatro botões, aquelas coisas todas? Eu pegava um conga e riscava com esferográfico, assim, para parecer o pampeiro, mandava a minha mãe fazer com aqueles botões de armarinho, sabe? Aqueles dourados horrorosos, assim, hang-ten desenhava dois pezinhos, sabe? Era um pouco por aí, quer dizer, eu convivia, eu estudava em colégios bons, né? Então, eu convivia com aquelas meninas, adolescentes, crianças e adolescentes também, que tinham tudo, que os pais davam tudo, e tal. Estou falando uma coisa bem material, tá? Bem simples, bem material. e sempre sonhava em ter uma roupa de uma loja que era legal, entendeu? E não tinha, não podia ter. E depois comecei a trabalhar como modelo, morava na casa da minha mãe, mas pagava tudo que eu gastava, eu pagava, minha mãe só me dava comida e casa e tal. E depois fui viver com o André, a gente era 50-50, sabe? Quando, às vezes, também quando ele não tinha, eu pagava, quando eu não tinha, ele pagava. Então, eu já passei por um momento de bastante dureza mesmo, de só ter grana para botar o supermercado em casa, graças a Deus, né? De botar o supermercado em casa e não ter grana para fazer nada. Não tinha grana na época que minha filha nasceu, não tinha grana para pagar uma enfermeira ou uma babá. Fiquei sozinha com a minha filha durante seis meses, enlouquecida, né? Porque era a primeira vez na minha vida, eu nunca tinha tido contato, eu sempre fui filha caçula, então não tinha contato com criança, né? Então, de repente foi a primeira vez que eu segurei uma criança, tive que viver a coisa da cólica da Rafaela, que ela tinha beça durante as noites e tal. Então, quer dizer, não tinha grana para pagar uma babá, não tinha grana para pagar empregado, mas vivia, sabe? Nunca sofri por causa disso. dinheirão, aí você foi comprar tudo que você não tinha tido? É, não, eu sou o seguro, eu compro as coisas que eu acho que eu tenho necessidade de reter o tempo. O teu sonho de consumo, o que é? É ter um apartamento, apartamento de três quartos, assim, que eu posso fazer um escritório, só meu, porque eu tenho muito essa coisa de espaço. No Rio ou no Pantanal? No Rio ou no Pantanal? Não, só está perto. Tá, mais ou menos, né? Quando você falou de natureza, quando foi perguntado sobre natureza, você não faz ligação do mar, do lugar que você nasceu, com a natureza, né? Porque você já convive com isso, de repente, natureza e ecologia é uma coisa do mar. É, a natureza que a gente fala é aquela coisa mais isolada, né? Porque a natureza, misturada com o urbano, com a civilização, é uma coisa que se confunde entre si, né? Então, o primeiro contato... Oi? Pantanal mudou a tua visão do Rio de Janeiro, da cidade onde você sempre viveu? Quer dizer, hoje você enxerga uma cidade diferente da que você enxergava? Não. Não, não mudou nada, não. Não mudou nada, não. Mudou a minha relação com a natureza. Isso mudou. Intensificou muito mais. Isso no Rio de Janeiro não quer dizer nada? Isso não. Você, hoje em dia, vamos dizer, conhecida da mídia, você criou um nome, você... Enfim, dois meses, sua vida se transformou. O que você pretende fazer com isso? Você, por exemplo, como o Ivan estava dizendo, você poderia, sei lá, ter um... Batalhar um lado ecológico, você poderia utilizar isso que você conseguiu, não só como atriz, mas com... como outras coisas, né? Poder dizer alguma coisa, usar disso. Você tem a ideia do que fazer com isso? Você tem... Isso já está formado na sua cabeça ou você ainda não se preocupou com essa parte? Olha, eu me preocupo sim, viu, Sônia? Eu me preocupo sim. Inclusive, eu estou até fazendo uma campanha que está se limitando em Uberlândia, que é contra o analfabetismo, que é uma campanha que eu me empenhei e vou me empenhar para que ela se torne nacional. porque o que eu puder fazer... Porque... Vou lá de trás para tentar te explicar uma coisa. Eu estou sem tempo hábil com essa história toda do Pantanal, da gente não ter um roteiro certo, a gente depende de um monte de coisas para poder ir para o Pantanal. Não tem dia certo de ida, não tem dia certo de volta. Eu não posso encaixar nada. Mas lá no Pantanal, você deve ter bastante tempo para pensar. Tenho, tenho bastante tempo para pensar. Coisa que aqui... Não, aqui não dá. Aqui é uma roda viva muito louca. Então, de repente, eu acho que o que eu posso fazer é toda vez que eu tiver um espaço como esse aqui ou como outros espaços para poder falar o que eu acho de coisas que andam acontecendo. Entendeu? Você é militante em relação a algum... Não. Algum... Não, não. Eu posso falar a minha opinião. Eu posso levantar a bandeira, entendeu? De uma coisa que eu concorde com ela. Como essa campanha que eu estou fazendo contra o analfabetismo, quer dizer que em Uberlândia é 10% da população, são 50 mil habitantes. Imagina o que não tem no Brasil inteiro. O que te fez escolher justamente esse convite? Você deve ter tido vários votos. Isso começou... Quer dizer, na verdade, o convite surgiu da vontade da Juma de aprender. Sabe? Da vontade da Juma de aprender a ler, aprender, escrever. Por que não a campanha nacional? Não, porque eles estão tentando a verba do governo para poder fazer a campanha. Entendeu? E por enquanto não tem essa verba. Foi uma coisa que foi uma iniciativa da prefeitura de Uberlândia para fazer. A gente vai batalhar para que ela que seja nacional, agora para isso precisa de verba. Aí você vai ajudar. Vou ajudar. Vou ajudar. Entendeu? Deixa eu aproveitar. Será que você está vestindo a camisa do processo de alfabetização? com relação à droga, por exemplo, como é que é a tua posição? Você é jovem, o consumo de droga é uma realidade comum. Como é que você vê isso? Já teve alguma experiência? Não. Se não teve, por que se você não gosta? Não, inclusive... Você fuma, né? Eu fumo. Só aproveitando, você aceitaria fazer propaganda de cigarro? Não, porque é uma coisa que eu não concordo. Eu fumo, mas não concordo de fumar. E gostaria de poder parar de fumar. Entendeu? Mas só que já... Eu acho que hoje em dia eu já sou, já posso me considerar uma viciada em cigarro. Entendeu? Você também não bebe, né? O Pantanal, principalmente... Não. Nunca bebi. Nunca gostei de beber. Eu acho que droga é um dos maiores preconceitos que eu tenho. Sabe? Quer dizer, eu acho que você tem que buscar a causa do que as pessoas... Por que as pessoas usam droga? Eu acho que a causa está toda numa pressão que se faz com o homem e com a mulher, a pressão da sociedade, uma pressão que faz as pessoas se sentirem obrigadas a se mostrarem perfeitas. Sabe? De repente, se virem em situações em que elas se sentem completamente impotentes de usar a droga como um artifício, uma coisa paliativa, entendeu? Para que ela se sinta no poder de... Quer dizer, que ela se sinta forte para poder viver aquela realidade. Entendeu? Que ela se joga dentro de uma ilusão, de uma coisa passageira. sabe? Agora, tem pessoas que usam droga e que assumem a droga. Ah, não, porque é legal, porque a curtição da maconha é chocante, porque eu sei administrar isso muito bem. Mas isso, você pode acreditar que é uma minoria, mas assim, quase insignificante, tá? Perto das outras pessoas que não sabem administrar, que se viciam em droga, que a quantidade de gente internada... você não tem medo de ser chamada de careta pelo pessoal da tua geração? De jeito nenhum. Com essa posição? De jeito nenhum. De jeito nenhum, porque é uma coisa que eu defendo. Eu defendo com veemência, porque é o que eu acredito, entendeu? Eu acredito nisso. Eu sou uma pessoa que eu já... Eu tive problemas demais na minha vida que eu podia ter me jogado na droga, me jogado no alcoolismo, entendeu? Tranquilamente. A minha droga foi comida. Sabe? A minha droga foi comida em excesso. Quer dizer, a minha válvula de escape era comida. mas mesmo assim é uma coisa até mais saudável e mais curável do que a droga, entendeu? E pode me chamar de careta, porque eu sou mesmo. Eu sou... Mas aí é que tá. Eu sou careta para as pessoas que de repente usam droga para se divertir, entendeu? Não sou careta para as pessoas que usam droga por uma fraqueza emocional, por uma fraqueza porque está vivendo uma realidade ruim, uma realidade que está forçando uma barra para ele ser o que ele não quer ser. Aí eu não posso ter preconceito, porque de repente essa pessoa precisa ser ajudada, precisa ser ajudada por pessoas que são equilibradas, porque essa pessoa não é equilibrada. E de repente através da droga ela está procurando um equilíbrio ilusório. Você se considera uma pessoa equilibrada? Não. De jeito nenhum. Eu estou sempre em busca do equilíbrio. Sabe? De uma certa forma, mas falta muita coisa para me equilibrar. Quais são os limites da convivência? Porque seria um preconceito dizer que no meio artístico existe droga, porque a droga existe em todos os meios, mas é também sabidamente conhecido que é um meio onde existe droga. Como é que você convive? Quais são os limites para você poder conviver com colegas de profissão? Você não se envolve? Como é que você reage? Não, eu me envolvo. Eu não me envolvo. Agora, se essa pessoa me perguntar, eu vou mostrar para ela o meu ponto de vista. Você não tem amigos que consomem drogas? Tem. Tem. E como é que você transa isso? Mas eles não deixam. Eles não deixam. A partir do momento que eles me dão a abertura de eu entrar, eu vou ajudar. Mas quando a pessoa consome droga, eu acho que ela está tão convencida de que de repente ela faz... Porque eu não tenho amigos que consomem droga que são viciados. Seria essa minoria que você falou. É aquela minoria que eu falei que sabe administrar a droga ou que pensam que sabe. Entendeu? Sim. Então, a coisa... Eles fazem com tanta tranquilidade aquilo para eles é uma coisa tão natural que eles não permitem que eu entre. Que eu entre, entendeu? Nessa questão. Cristiana, falando de amigos, de convivência, você estava dizendo aqui antes para a gente que no começo da novela você passava um mês no Pantanal, 20 dias, 10 dias hoje é mesmo. Vocês passam isolados um monte de gente durante muito tempo tendo que conviver com vocês mesmos sem nenhuma outra alternativa. pinta coisa de desentendimentos, como é que rola essa coisa? Entre os atores? Sim, entre os atores. Entre os atores, não. Entre os atores, não. Acho que pode pintar até o desentendimento porque, na verdade, olha, tem uma palavra que eu acho que move essa novela que é tesão. Sabe? A gente tem tesão pelo trabalho. Eu estava até conversando com o Roberto Náar, que é um dos diretores da novela, que o Pantanal é uma questão de veia. Sabe? É a gente gostar muito do projeto porque tudo que a gente está fazendo é diferente do normal, do que se já escutou falar sobre novela na televisão brasileira. Sabe? A gente não tem vida pessoal. Sabe? A gente fica afastado da informação, como eu te falei. Sabe? A gente fica com essa coisa, assim, de não poder, de não ter tempo para voltar para a casa onde a gente mora para reabastecer a coisa da vida pessoal. A gente precisa desse combustível. Eu sinto nas pessoas individualmente que elas precisam disso. Eu também preciso muito. Eu preciso ver minha filha. Eu preciso estar no meio das pessoas que me amam, que eu amo, entendeu? Para poder me... Porque senão a gente ficaria o tempo inteiro durante sete meses no Pantanal. Então, a gente está fazendo isso com muito tesão. Então, de vez em quando, quando pinta algum clima de desarmonia, normalmente o diretor fala, ó, vamos acabar com isso, entendeu? Vamos ver se a gente consegue... O que? A novela tem um apelo erótico muito grande. Você disse que desentendimento administra bem. E o erotismo que passa para as relações pessoais depois? Não, não. Olha, graças a Deus, quer dizer, não sei se graças a Deus não, mas todo mundo lá no Pantanal... O diabo é que não é. Que pena que não é. Todo mundo no Pantanal... Você já se disse contra álcool, contra drogas e contra fumo. Agora vamos ver. Agora, se tem graças a Deus, não se preocupa. Não, graças a Deus que eu digo assim, quer dizer, todo mundo lá no Pantanal, quer dizer, todos os atores são super bem casados e apaixonados por seus maridos e esposas e quem está sozinho está por opção. Entendeu? Então a gente realmente entra num clima que a gente começa a conviver, a gente começa a se conhecer e começa a nascer uma super amizade. Todo mundo ali sabe um pouco da vida de todo mundo. E ninguém... É como se fosse um retiro, sabe assim? A gente, todo mundo sabe da minha vida, também não é muito difícil das pessoas saberem da minha vida. Como é o dia a dia normal lá nos sete de filmar? A gente acorda às cinco e meia da manhã todos os dias, todo mundo troncho de sono, né? E aí já começa a gravar, começa a gravar tipo seis e meia, sete horas da manhã. O clima é de muita brincadeira para aproveitar a luz. Para desluxo. Para aproveitar a luz. A luz bonita é de sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. No início, quando Jaime Monjardim foi dirigir a primeira fase da novela, ele tinha uma luz de sete e meia da manhã e sete e meia da noite. Então, logicamente, que ele podia gravar muito mais cenas ou, se não gravar tantas cenas, gravar com mais qualidade essas cenas. Hoje em dia, a gente está vivendo uma dificuldade da pouca quantidade tempo que a gente tem de luz e uma quantidade de cenas muito maior. Então, a gente está no pique. Começa às cinco e meia retomando. E vai até às quatro e meia da manhã, entendeu? E o clima da gente é quatro e meia da tarde. Então, o clima da gente... Aí, depois, as pessoas vão tentar falar no rádio, que raramente conseguem. Dá para falar em São Paulo e Rio ou pelo rádio? Dá, pelo rádio. Antigamente, olha só que coisa engraçada. Antigamente, há um mês atrás, a gente falava no rádio da fazenda. Só que tem vinte e quatro fazendas associadas a essa central de rádio. Então, todo mundo falava, todo mundo morria de saudade dos maridos, filhos e namorados e tal. E se esqueciam, entendeu? Que tinha um monte de gente escutando. Então, era muito engraçado o que a gente falava no telefone. Te amo, câmbio! Estou morrendo de saudade! Câmbio! Eu também, amor! Quando é que você volta? Câmbio! E, de repente, a gente foi ver que todo mundo sabe que campo grande inteiro, que as fazendas inteiras sabiam da vida, o pessoal e todo mundo ali. Aí, logicamente, que com isso foi posto um rádio que a gente tem ligação só com a Água Grande, que é onde é o estúdio, onde é a central de produção da novela, em que a gente fala direto e a única pessoa que escuta é o intermediário que faz a ligação. E aí, o que fazem à noite? Aí, de noite, bom, eu normalmente... Depois das quatro e meia, tudo é papel, joga buraco? Os homens vão jogar futebol, vão para o campo jogar futebol. com os amantes... É. Ele aí sabe que ele já foi. Aí, muita gente vai para uma sala, que a gente chama de sala telada e tal, vai jogar gamão, buraco, mau-mau, sabe? Fica conversando. Quando eu normalmente vou para o quarto ler ou então dormir, porque eu adoro dormir, mas eu vou para o quarto ler ou então junta as três maricotas, que sou eu, Andréa Riche e Luciene Adame, começa o maior papo entre as três, a gente começa a conversar sobre muita coisa. Tem que decorar papel? A gente enorme cedo. Tem. E nisso tem o tempo de decorar. Ah, é muita coisa. É muita coisa. Eu não sei como é que os outros fazem. Os outros normalmente estudam as cenas todas juntas. Eu vou lendo, sempre quando eu recebo o capítulo, eu estou praticamente decorando enquanto eu estou lendo o capítulo. Então, quando junta todas as cenas e eu tenho que ler uma continuidade de cenas, aquilo já está na minha cabeça. E como a Juma já está aqui dentro, quando eu leio, eu absorvo, eu já sei a história. Então, mesmo se eu mudar alguma palavra ou outra e tal, o sentido continua o mesmo. Entendeu? Diana, como é que isso de você estar lá no meio da natureza há tanto tempo, você reviu também o seu lado espiritual, o seu lado de religião? Muito, Vera. Muito, 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 muito. O seu Orlando, que é o dono da fazenda, o seu Orlando Rondon, ele diz que no Pantanal a gente está muito perto de Deus. Sabe? Então, tem uma... tem uma igrejinha lá que sempre, quando eu posso, eu vou lá rezar. Sabe? Porque eu sempre acreditei em Deus. Vamos falar um pouco de religião. Eu sempre acreditei em Deus. Eu nunca fui católica praticante de ir à igreja e tal. Eu ia quando a minha mãe falava, tem que ir à missa hoje, a mãe não quer. E aí eu peguei Deus como uma referência. Quer dizer, eu acredito na história dele, na história da Bíblia, na história de Jesus Cristo e tal, mas não é nisso que eu me ligo. Eu me ligo em Deus como uma referência em que eu possa buscar dele uma proteção ou uma força que eu não conheço. Sabe? Então, eu falo com Deus todos os dias, eu converso com Deus todos os dias, eu agradeço a Deus todos os dias por tudo que está me acontecendo. E essa convivência minha com o Pantanal e com as pessoas, aquele negócio todo, faz com que eu olhe mais para dentro de mim mesma. E quando você olha para dentro de você mesmo, você acaba procurando essas coisas de como compreender o teu próprio ser, a tua própria cabeça. Então, você vai ligando em coisas espirituais, sabe? Tem uma pessoa que a gente conversa muito pouco, mas que é uma pessoa extremamente positiva, de energia, que é o Ângelo Antônio, que faz o Alcides, sabe? Ele é uma pessoa que chega perto da gente e dá uma sensação boa, sabe? Porque ele é um cara que acredita nisso. O livro de cabeceira dele é a Bíblia, como também ele tem uma mandala, sabe? Ele tem um cristal que protege ele e tal. Então, você começa... É muito místico tudo aquilo. Você começa a se ligar mais. Eu tinha uma descoberta nova para você. Hã? Você não era... Você não tinha pendures místicos antes do Pantaná. Não, você ficou mais mística. Fiquei. Fiquei, sim. Você atribui parte ou o teu sucesso a Deus como a Ayrton Senna, não? Você é guiada... Eu acho que é mais uma questão de... A natureza de Deus. Silvio, eu achava o seguinte, quando eu falo para você que esse sucesso todo, essa coisa repentina me assustou, mesmo na época da minha adolescência, eu tinha uma sensação de que eu ia conseguir ser o que eu sempre... Quer dizer, eu ia conseguir ser alguma coisa na vida, em alguma área. E sentia, às vezes, que eu ia ser atriz. Era mais forte a coisa da veia da atriz do que a de jornalista, de psicóloga e tal. Eu sempre tive essa visão de que eu ia conseguir isso. E, de repente, eu acho que eu consegui porque, no fundo, indiretamente eu batalhei muito para que isso acontecesse. Eu sempre fui uma pessoa super dedicada, eu sempre fui uma pessoa extremamente metódica nas coisas que eu fiz, super determinada mesmo, de ir à luta mesmo, de sofrer e cair, ir lá para o buraco e ele se levantar de novo, para batalhar pela minha própria vida, pela minha profissão. Então, tenha a ajuda dele também, mas tenha a ajuda dele porque eu acredito que tenha. Não é uma coisa atribuída somente a ele, não. E depois da novela, o quê? O que é que veio? Olha... Como você vê a sua vida? Você diz com relação a quê? Há planos, objetivos ou... Mais trabalho do que o pessoal está feito. Por enquanto, não tenho nada. Não tenho nada. Não tenho projeto nenhum. Ah, eu pretendo, sim. Pelo menos uns dois meses. Eu queria ir para a Europa. Eu queria conhecer a França, a Itália. Você não viajou ainda? Você não viajou ainda? As duas vezes que eu viajei foi trabalhando. Foi na Alemanha, que eu morei em Munique durante três meses, mas viajei a Alemanha praticamente de ponta a ponta. Só não conheci Berlim. Entendeu? Eu fui trabalhando. Quer dizer, foi bom porque o Niútil é agradável, né? Eu ia conhecer os lugares e ainda ganhava dinheiro, sabe? Você fazia o quê? De cílio? Fotografando? Fazia muito foto de catálogo, porque lá eu tinha uma beleza muito comercial, que vende coisas de mala direta e tal. Eu nunca fui uma modelo que... Tipo assim, de high fashion, sabe? De desfilar, de alta costura ou de... Eu sempre fui preferida para essas coisas mais comerciais, mais populares, entendeu? E era com isso que eu ganhava dinheiro, porque era o que mais bem pagava na Alemanha. Você gosta do sucesso popular, né? Você gosta do sucesso popular. Eu sou uma pessoa extremamente popular. Sou uma pessoa, tipo, que gosta de estar sempre em contato com gente, sabe? Eu acho super importante isso na minha vida, estar com gente em volta de mim, conversar muito com as pessoas. Não me importa o que uma pessoa representa para os outros. Me importa o que a pessoa é para mim, sabe? Eu estava pensando um pouco na pergunta dele, porque normalmente o problema de quem faz sucesso muito depressa é o que vem depois mesmo. Então, quer dizer, que provavelmente é o momento em que você vai ser criticada, ou enfim, sempre a segunda coisa é que é complicada. É, eu posso. Provavelmente vai ter uma expectativa enorme. Você já parou para pensar nisso ou ainda não deu tempo? Já, já parei para pensar nisso, sim. Eu paro para pensar, eu paro para pensar sempre. Olha, eu acho o seguinte, se eu não alterar a minha maneira de ser, porque tem uma coisa, Jorge, eu sou uma pessoa que eu me assumo do jeito que eu sou. Eu não ligo muito para o que as pessoas falam ou deixam de falar a meu respeito, entendeu? As pessoas até falam ao meu respeito. Pode até me incomodar inicialmente, mas depois não me incomoda mais, porque eu sou o que eu sou mesmo. se eu mantiver a minha maneira de ser, que eu sempre fui a minha essência, e manter as pessoas que eu amo, que me amam, entendeu? O meu círculo de amigos, que sempre foram meus amigos do meu lado, e sempre pensar de que isso é cíclico, quer dizer, da mesma forma que sobe, desce. E se eu não estiver preparada, vai ser uma porrada, desculpe. Então, eu me preparo nesse sentido. Por isso, talvez, a história que a Vera estava falando, da coisa espiritual, da ligação com Deus, da ligação com coisas místicas, ou enfim, que me puxe para um outro lado também. Porque aquela tal história, eu sempre gostei de ter o meu espaço, sempre gostei de viver sozinha, nos momentos que eu acho importante estar sozinha. Esse é um deles ou não? Esse momento de sucesso é um desses momentos? Tem, tem. Eu tenho necessidade do meu espaço, mas esse espaço eu tenho no Pantanal. Entendeu? Está sendo me dado no Pantanal. E quando eu estou aqui, não. Quando eu estou aqui, normalmente, eu estou rodeada de pessoas e tal. Então, é me preparar, entendeu? É me preparar, preparar a minha cabeça para aguentar que daqui... Porque essa história toda que aconteceu comigo, se acontecer, vai ser daqui a uns 10, 15 anos, entendeu? E não vai ser na mesma proporção, com certeza. Então, logicamente, que eu me preocupo em procurar fazer um bom personagem, sempre usando essa coisa da minha intuição, que é o que faz o personagem atingir tanto o coração das pessoas, é eu colocando o coração nele. Quer dizer que não dá nem para você gozar deliciosamente a fama, você já está preocupada com a eventualidade, já aconteceu alguma coisa. Não, não é preocupada. Isso está sempre na minha cabeça, mas, assim, porque eu não quero sofrer um baque muito grande, muito violento, quando isso terminar. Porque se eu deixar, me deixar envolver nessa história, porque isso tudo é uma fantasia, que, na verdade, sabe, muita gente quer ter essa fantasia, se eu me entregar para isso, assim que terminar, eu vou sentir o choque. E eu sei que eu vou sofrer. A Krika vai sofrer para burro. Entendeu? Então, eu, todos os dias, entendeu? Eu me acostumei a pensar nesse tipo de coisa. Krika, como é que vai ser assim que terminar? Quando é que vai ser final? Quando é que você pudesse escolher o papel ideal? Quer dizer, se você pudesse escolher o grande personagem para fazer no futuro, qual seria? Qual é o personagem? Krika, se você também dissesse, não, tá bom, agora você é uma grande estrela, faz o que você quer. O que você quereria? Deixa eu pegar uma carona. E se você acha que você daria uma boa comediante? Porque você é uma pessoa alegre. A Krika é alegre. Se você acha que você é capaz de desempenhar. Ai, Silvio, eu vou dizer um negócio para você. Capaz, eu não sei, tá? Porque nunca me foi dado isso. Você pode sentir que tem algumas coisas na Juma que são naturalmente engraçadas. Se você colocasse isso como uma brincadeira num programa humorístico, enfim, numa situação que tivesse que fazer humor, fatalmente seria engraçado. Mas eu não sei pelo seguinte, porque eu sou uma pessoa que quando às vezes eu recebo cenas da Juma que eu acho engraçada, eu para fazer uma cena é um suplício. Porque o que eu morro de rir comigo mesmo, entendeu? Então, eu não sei se eu tenho a capacidade de fazer as pessoas rirem com tanta naturalidade. Eu teria que trabalhar isso. Ou então, não vou ser nunca uma comediante, porque eu talvez ache que isso já nasça com a pessoa também. Eu não sei, eu não tenho ideia. Por isso que eu estou falando, eu ainda tenho muitos limites, sabe? Isso, conforme eu for trabalhando, eu vou descobrindo. E o papel? É só para a gente não perder o papel. E se eu não tivesse limites? Como é que você... Não sei. Ô, Krika, pelo que a gente percebe, você é uma pessoa extremamente intuitiva e você chegou onde está pela sua simples intuição. Você acha que para sair desse ponto, você vai precisar, por exemplo, como ele falou, técnica, você vai precisar fazer um plano, montar um plano para a sua vida ou dizer para que rumo que você vai tomar. Porque, pelo jeito, as coisas foram assim, agora você modela, agora você... É, elas foram pintando. Não, eu vou fazer jornalismo, mas foi uma coisa super... E seguindo essa pergunta, se você começar a usar a técnica para se aprimorar, tudo você tem... Se não vai atrapalhar. É, se você não tem medo de perder a emoção que você passa. A espontaneidade. A espontaneidade que você passa. Tem muito medo. Por quê? Você acha que a técnica fez mal para um Montgomery Clift, por exemplo? Não, eu não estou falando que a técnica fez mal para um Montgomery Clift. Não é isso. É... É a maneira que eu vou conduzir as coisas. Mas não é nada. Se por enquanto tudo que eu estou fazendo é intuitivo e tem dado certo, lógico que existe o medo de quando eu começar a usar a técnica, não é que eu deixe de usar, porque eu vou usar. Um dos meus objetivos é isso, é aprender a equilibrar a técnica com a intuição. Mas existe o medo de, de repente, eu perder um pouco dessa inocência, dessa ingenuidade, entender o que eu tenho no... Assim, desconhecimento de causa que eu tenho, sabe? Mas eu quero batalhar, inclusive, pelo seguinte, porque eu quero conhecer o teatro, eu quero ler o teatro clássico, sabe? Eu quero aprender um monte de coisa. Você vai se sentir mais segura? Vou. Vou, sabe por quê? Porque aumenta o meu universo de conhecimento. E você aumentando o teu universo de conhecimento, a tua capacidade também aumenta. Senão você fica limitado. E eu sou limitada, entendeu? Por enquanto. Oi. Parece que você até agora foi sábio em se adaptar às circunstâncias, enfim, às várias coisas, às várias carreiras, que puder escolher uma entre várias, etc. Agora, não tem um pouco o problema de você se impor às circunstâncias? Quer dizer, com essa coisa de todo mundo estar olhando para você, você ter que... se colocar ativamente perante as coisas, escolher e fazer. Você está falando em que sentido? É, dona do seu destino. Quer dizer, agora as coisas estão muito nas tuas mãos. Você não depende mais de ninguém. O que é não depender mais de ninguém? É bom, é ruim, é assustador. É estranho. É estranho, porque, na verdade, eu sempre dependi de alguém e talvez eu esteja em uma luta muito grande para não depender mais, mas eu sempre dependi de alguém para fazer alguma coisa, para tomar uma decisão. Então, eu ainda me sinto um pouco perdida com relação a isso. agora, você tem a sensação que você vai ser obrigada a decidir? Não, não, pelo contrário. Isso é uma das vitórias que me dá mais prazer, é de estar começando aos pouquinhos a mim depender. Então, te dá prazer tomar as decisões, tomar as regras das coisas. Mas é aí que está, Jorge. Apesar de eu ser uma pessoa que sempre escutei os outros, que eu sempre ouvi muito a opinião das pessoas, as críticas construtivas, tudo isso, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça e eu tenho convicção dela, eu vou até o fim, eu luto por ela. a coisa sai com força, a partir do momento que eu decidi, não me importa como eu decidi, quais os caminhos que eu encontrei pra decidir, mas a partir do momento que eu decidi, a coisa vem com muita força, porque sou eu, sou eu que estou nessa brincadeira. Então, tem que tomar muito cuidado, porque é a minha vida, é a minha cabeça. Nós estamos encerrando esse Roda Viva, agradecemos a presença da Cristina aqui, eu que agradeço, dos entrevistadores e dos telespectadores. Boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.